Um assalto registrado no município de Ipiripiri, o alvo foi um supermercado, mas na verdade, para explicar melhor, um assaltante tomou malote do funcionário que ia deixar no banco, foi próximo aqui ao supermercado do Chico, aqui no centro de Ipiripiri, Sargento Domingos, aqui de olho nessa ocorrência, quais as informações no momento, Sargento? A gente soube dessa informação antes do nosso 190, que um elemento teria tomado de assalto o malote aqui do supermercado do Chico, e ao chegar aqui a gente conversou aqui com a vítima, nos relatou que um elemento estava aqui nessa praça aqui próxima ao supermercado, e logo que chegou foi abordado, certo? Esse elemento estava portando uma arma de fogo, de imediato já pegou o malote, pegou, chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, uma arma que ele estava, e em seguida pegou a moto do próprio supermercado e levou, certo? Nós estamos aqui no local aqui, tentando pegar algumas outras informações, tentando pegar aqui as imagens de alguma câmera, para aí se a gente consegue identificar esse elemento aí. Tá certo, perfeitamente. Então fique ligado no Ipiripiri Report, e a gente vai estar atualizando a informação na medida que os fatos aconteceram.